Hei-oh, hei-ah, hei-oh, hei-oh, hei-ah, hei-ah Põe a mão na cabecinha, a baranda sem curinha Põe a mão lá na cabecinha, aí em cima vai a baixo Põe a mão na cabecinha, a baranda sem curinha Põe a mão lá na cabecinha, aí em cima vai a baixo Eu quero muito mais nunca cantar Essa moda que eu tenho É o suíro, o fogo, o calor Até o fora eu soltei Dança, dança, que chegue Dança, dança, quero ver Quem está triste fica contigo Quem não sabe vai entender Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha Em cima tem mais Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha Vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cinturinha Quero amigo, vai já é de cantar Põeu o cinturinha Quero amigo, vai já é de dançar Quero amigo, agora é banhão Um banhão, um variegai Eio, eio, eia, eio, eio, eio Salve-se do brigo, olha lá Põe a mão na cabecinha Leva-na na cinturinha Põe a mão na na tudinha Vai acima, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Leva-na na cinturinha Põe a mão Vai acima, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Agora vamos ensinar para a galera A segunda música que é a moda do Tric-Tric Vão lá ver se vocês conhecem esta Quero o Tric-Tric lá em cima Quero o Tric-Tric cá em baixo Quero o Tric-Tric lá em cima Pra baixo, pra cima, de cima, pra baixo Quero o Tric-Tric lá em cima Quero o Tric-Tric lá em baixo Quero o Tric-Tric lá em cima De baixo, pra cima, de cima, pra baixo Tric-Tric, Tric-Tric É assim quando toca este som Tudo pode acontecer A dança mais o tric-tric Não te vais arrepender Quero ouvir a dar um grito Bate na palma da mão Isto aqui está bonito Faz vibrar o coração Eu quero o tric-tric lá em cima Eu quero o tric-tric lá em baixo Eu quero o tric-tric lá em cima Do baixo pra cima, do cima pra baixo Eu quero o tric-tric lá em cima Eu quero o tric-tric lá em baixo Eu quero o tric-tric lá em cima Do baixo pra cima, do cima pra baixo Tric-tric, tric-tric Não esqueça de falar um tric-tric, quando toca este som, tudo pode acontecer, a dança-se um tric-tric, não te vais a depender, quero ouvir andar um grito, bates na bola da mão, isto aqui está tão bonito, faz vibrar o rosto. Quero o tric-tric lá em cima, quero o tric-tric lá em baixo, quero o tric-tric lá em cima, de cima para baixo. Uma, duas, três, três, com o meio do ritmo, a galera dança assim, assim, assim. Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho, aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho, bebo pra caralho, bebo pra caralho. Toda vez que a gente brinca, ela viste e vai embora, aquela mala assusta, planta do lado de fora. Quando a gente brinca, sempre eu fico relaxado, fico louco de saudade, aí eu bebo pra caralho, aí eu bebo, aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra caralho, bebo pra caralho. E eu bebo, aí eu bebo, aí eu bebo.